Pernambuco, tá vendo esse vazio aqui? Esse é o vazio que representa o vazio nas geladeiras, nos armários, na barriga e no coração do povo de Santa Cruz do Capibaribe. O fechamento das atividades gerais. O fechamento das atividades gerais. Estamos voltando da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é a maior produtora de confecções de Pernambuco e a segunda maior produtora do Brasil. É um local que gera mais de 700 mil empregos, diretos e indiretos. Então, após o decreto arbitrário do governo de Pernambuco, o fechamento das atividades gerais, é revoltante e também é muito triste ver esse centro de moda fechado. Nós sabemos o quanto esse polo representa para a economia da cidade, assim como para muitas famílias que dependem do comércio. Então, nós viemos ouvir os representantes do Moda Center, as dificuldades enfrentadas pelos comerciantes, que agora se reinventaram para vender online, via WhatsApp, delivery, o que não movimenta economicamente quase nada em relação aos dias comuns de feira. Também me reuni com representantes de diversos segmentos que estão revoltados com a situação. Me chama a atenção a falta de diálogo do governo do Estado com esses trabalhadores. Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade muito importante, que tem um povo muito esforçado e trabalhador e que precisa continuar trabalhando para sobreviver. Fechar esse comércio é uma medida de extremo desrespeito a essas famílias e, acima de tudo, mostra a falta de gestão do governo PSB em meio a essa pandemia, proibindo o trabalhador de ganhar o seu pão. Onde nós vamos parar com todas essas medidas sem critérios? Vale lembrar que todo tipo de trabalho, ele é essencial. Todo trabalho é essencial! Deputada Estadual Clarissa Tércio Clarissa Tércio